Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus E vai Se as tristezas desta vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela Ela te sustentará Não temas Segue adiante E não ores para trás Segura na mão de Deus E vai Se a jornada é pesada E te cansas na caminhada Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela Pois ela Ela te sustentará Não tema Segue adiante E não ores para trás Segura na mão de Deus E vai E vai O respeito do Senhor Sempre te revestirá Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus phases E alma de você e descanse em paz e que agora fica só a saudade dos amigos e dos parentes, porque por falta de um irresponsável fez com que isso acontecesse. Vá em paz, Roseane. Descanse em paz. Amém. Pois ela, ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada...